Agora vamos falar um pouco sobre a Ponte de Ferro de Cachoeiro de Itapemirim. Ela foi inaugurada em 27 de junho de 1910 e contou até com a presença do presidente da República da época, que era Milo Peçanha. Essa ponte que é a Estar, que atualmente é utilizada por automóveis e motos, na época, 1910, foi construída para ligar Cachoeiro à Vitória. Foi construída na Inglaterra e pertencia à Estrada de Ferro Leopoldina. A estrada, primeiramente, pertenceu à Companhia de Navegação Espírito Santo e Caravelas e era de propriedade do Visconde de Matosinhos, hoje nome de uma praça em Cachoeiro. Nos primeiros anos, essa Estrada de Ferro ligava Cachoeiro, Rua 25 de Março, a Pombal, hoje Rive. E a estação era no local onde é, hoje, o Grupo Escolar Bernardino Monteiro, atual Sense Art. E o viradouro das máquinas era onde se situa o Repuxo, na Praça Jerônimo Monteiro, hoje adaptada para o fluxo de veículos. E aí está a nossa ponte de ferro, construída em aço de altíssima qualidade e trazida da Europa para Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo.